Ainda o impacto da tragédia ambiental de Mariana, as consequências ao longo do Rio Doce. A noite do terceiro seminário do Rio Doce promovido pela Univale foi marcada pela discussão das questões legais. A gente vem trabalhando no monitoramento dos conflitos que são decorrentes e isso é um ponto que é importante. Não foi o desastre da Sarmarco que causou uma onda de lama e uma onda de problemas. Esses problemas são continuativos e surgem novos problemas à medida que o tempo passa. Então é uma questão de extrema relevância compreender para a gente ter a dimensão disso tudo. Durante o encontro foi apresentado um painel da situação atual do Rio. Entre as principais orientações está a Fundação Renova, a instituição mantida pela Sarmarco para gerir ações de reparação aos danos causados pela barragem de Fundalmo. A situação é de uma tragédia continuada. A tragédia não foi o estouro da barragem de Fundalmo. Ela continua, ela está aí. Mas há poucos meses foi firmado um termo de ajustamento de conduta, o TAC Governança, entre a Sarmarco e Ministério Público. São 42 programas de reparação e recuperação do Rio Doce. O promotor de justiça, Leonardo Castro Maia, acompanha de perto o processo em Valadares. Ele diz que quer uma participação maior da comunidade, principalmente dos atingidos em todas as fases do projeto de recuperação. De permitir a maior participação dos atingidos nos sistemas de governança da reparação. Ou seja, no Comitê Interfederativo, na Fundação Renova e até criar outras estruturas que não existiam, que vão interagir com o sistema de governança, formando uma nova governança para a reparação dos danos atingidos. Legenda Adriana Zanotto